Do pai, o Gugu recebeu o nome e também o maior exemplo da vida. Ouvir o apresentador falar do seu Augusto Liberato é decifrar o Gugu por inteiro. É quando a gente realmente entende a essência dele. O Gugu é 100% família. E no nosso encontro, é nesse momento que ele mais se emociona. O meu pai teve uma morte muito sofrida. E ele passou uns 10 anos, talvez os 10 anos mais difíceis da vida dele. A gente viu ele morrendo aos poucos. E eu estava ao lado dele, a hora que ele parou de respirar. No momento em que o coração dele parou de bater. Eu acho que ele deixou... Uma herança muito rica de dignidade, de força, de coragem. E acima de tudo, honestidade. Porque... Ele era um homem forte. Eu me lembro que quando o menino... Eu pegava na mão dele... E eu achava ele... O homem mais forte do mundo. E... E ele me abraçava. Eu subia no caminhão dele. É... Ele me levava para a cidade de caminhão. E ele era meu ídolo. Então, quando... Quando eu vi... A primeira vez... Que ele não me reconheceu. O mal de Alzheimer roubou a memória. Mas não tirou do seu Augusto... O gosto de ver o filho na TV. Ele via... Ele olhava na televisão... E eu falava assim... Ó, aquele é nosso. Ele não sabia dizer quem era. Mas ele falava que era nosso. Já não sabia o nome? Não. Não sabia o nome. Nem sabia que era filho. Mas ele sabia que era nosso. Assistia o Gugu na TV? Ele falava assim... Olha, aquele ali é nosso. Aquele é nosso. Ele falava assim... Aquilo ali é nosso. É, é nosso. Ele falava. E ele, um dia antes de falecer... Me chamou. Ele é meu nome. Depois de tantos anos... Sem, ao menos, me reconhecer. Então... Foi uma despedida? Foi. Mesmo com essa dor da perda do seu pai... A família continua unida... E celebrando a vida em família ainda. Mas você está faltando ele.